Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher DJ Will D.F. vai te comer doidona O Léo da 17 vai te comer doidona Toma que toma, toma que toma Toma que toma, toma que toma O Léo da 17 vai no toma, toma O Léo da 17 vai no toma, toma O Léo da 17 vai no toma, toma Vem no toma, toma E o D.F. está falado Mete dizendo que Aprendi dos alto-falante Olha como elas estão Tremendo a rapa no ar Não é capente para E o D.F. apertou play E botou pra barulhar Agora nessa sequência,m milheira da baixa Agachar, agachar, agachar Aprendi dos alto-falante Nessa bumda, eu dou só Agachar, agachar Agaxar Na Terra dos Auto Falan Nessa Bunda Doçada Agaxar Na Terra dos Auto Falan Mas e se o Léo da 17 Sucesso com mulher? DJ Will D.F. vai te comer doidona O Léo da 17 vai te comer doidona Toma que toma, toma que toma, toma que toma Will D.F. vai no toma toma E o D.F. safado, mete dizendo que Vai no toma toma E o D.F. safado, mete dizendo que Tá prendido os alto-falantes, olha como elas estão Tremendo a raba no ar, não é capa e de parir E o D.F. apertou play e botou pra barulhinha Agora nessa sequência a mulher tá fazendo E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá? Aprendido os alto-falantes nessa bunda eu tô só Agachar, agachar, agachar Aprendido os alto-falantes nessa bunda eu tô só Agachar, agachar, agachar Aprendido os alto-falantes nessa bunda eu tô só Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Aprendido os alto-falantes nessa bunda eu tô só Agora nessa bunda eu tô só O Léo da 17, sucesso com a mulher Obrigado.